E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de anime last stand no canal, sim gente, com novo mini update, novos personagens buffado, novos personagens nerfado e também, é, codiguinhos aí, uns códigos incríveis, sensacionalmente, é, top, por que gente? É código que vai dar techniques, né gente? Código que vai te ajudar demais, eu tô com 29 de 1, né? E simplesmente eu queria falar sobre esta mini update, galerinha. Então, como vocês entraram lá no, lá no Roblox, na descrição do jogo já diz, update parte 1, update 2 parte 1, então, vejam lá que vocês vão entender o porquê dessa parte 1. E aí eu já vou falar um pouco dessa nova update, galerinha, porque essa nova mini update, parte, é, quer dizer, update 2 parte 1, é, simplesmente, como eu falei pra vocês, vai ter o valetine 10, né? O valetine 10, vai ter o novo craft aí, vai ter muitas coisas, não sei se é exatamente nesta, é, ó, não sei se é exatamente nesta update de final de semana, pode ser sexta, sábado, domingo ou segunda, igual aconteceu no último, que foi dia 12, né? Que é o update 1, beleza? Então, vamos falar agora, vamos falar dos códigos e vamos falar desses personagens buffado e nerfado, claro, também, né? Então, gente, ó, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeos aí de Anime Last 3rd, Anime Last aí, um jogo super top, super legal, que sempre tá mini updates, novos códigos incríveis, beleza? Então, esse código aqui, esse é o primeiro código de vários, né? De dois ou três códigos, então, coloca aí, vou deixar, é, se não tiver funcionando, você vai no servidor privado, beleza? No servidor privado, vamos, deixa eu ver se aqui tá funcionando, não está, então, vamos pro servidor privado, rapidão, que é o BlastSecret Mini Update Master B, Subedit, Toro, que partiu, servidor privado, beleza? Pronto, galerinha, já estou aqui no servidor privado, vamos clicar aqui agora, ó, vou deixar o zoom agora pra vocês, vou usar os códigos, vou deixar o zoom pra vocês, BlastSecret Mini Update Buster, ó lá, você vai ganhar 500 esmerados, 20 erros, então, coloca aí, ó, do jeito que tá aí, BlastSecret Mini Update, eu não vou colocar o zoom agora, vou colocar no final do vídeo, mas aí, vocês vão ver por aqui, pelo chat, ó, BlastSecret Mini Update, Master B, Subedit, ToroRoc, então, é, 500 esmeraldas, e, também, é, é, simplesmente, 20 erros, né? Eu tava com 29, agora eu vou tá com 49, claro, mais 20 é 49, e aí, dá pra vocês pegar as melhores passivas, as melhores passivas que eu digo pra vocês, eu digo de passagem, aí, ó, são, ó, é 49, são, exatamente, é, o Avatar, né, que ele dá muito damage, muita coisa, eu só coloquei na Saber, muita gente diz, ah, Marcos, na Saber não serve, mas, não vou tirar pra colocar outra, mais um, né? Então, vamos lá, ó, também, outro personagem que também teve aqui, gente, aqui, deixa eu ver, na Nami, né, deixa eu ver se eu tenho a Nami aqui, a Nami agora pode dar Envolve, galerinha, a Nami pode dar Envolve, deixa eu ver se ele tá aqui, vamos sumo, deixa eu ver se a Nami tá aqui, deixa eu ver se eu vou lá, Marcos Drummond, não está, aqui, o Mítico de 250 eu não posso pegar agora, é, esses Míticos eu já tenho todos, mas é, esse Mítico e Celestial, é, a Nami agora pode dar Envolve, que pode evoluir, vocês tem que fazer no Challenges, beleza? Porque aqui, como não tá, mas a Nami aqui era pra mim, eu achei que eu tinha, então, vocês devem pegar a espada, então, aí, vamos clicar aqui em Units, né, aqui, como vocês estão vendo, ó, Tanjiro, é, não tem exatamente a Nami, ó, tá vendo, Henrique, é, eita, pode mais, aqui não dá nada, não, é que para a Fuse, hein, tá vendo que na que você clica Fuse, ele vai, agora tem que ter o personagem Envolve, cancela, ó, 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 tá vendo, Escritor, é, esses personagens não tem o Anami, mas, Anami agora pode dar Envolve, agora vamos passar o outro código pra vocês, já colocaram Blast Secret Code, Blast Secret Mini Update Monster Vivo, mais um, vamos só sair da Sumo, né, peraí, Sumo, 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 vamos clicar na Spawn, pronto, aqui, aí, agora sim, vamos falar, mas, é, eu acho que o evento ainda não saiu, vamos fechar aqui o chat, vamos colocar o código, mas, antes disso, galerinha, eu queria falar sobre, ó, essa Mini Update aqui, deixa eu só tirar aqui, porque, para vocês entenderem o que eles falaram aí, num, é, no servidor deles, então, antes disso, vocês vão usando Blast Secret Mini Update Monster Vivo, de 1.000 deu 500, né, muita gente ganha 1.000, mas 1.000 deu 500, mais 20 erros, vamos falar sobre essa Update agora, ó, ó, antes de passar os outros códigos, eita, meu Deus do céu, porque não, aí, ó, tá dizendo aqui, quem receberá a unidade secreta primeiro, use também o código Envolvids, em novos servidores, use o código Envolvids, nova unidade secreta, também foi nerfado o personal, ó, essa nova unidade, registralização, nova unidade secreta, câmera do tempo Inamec, nova evolução NAMI, parque aquático, atualização maior em breve também, então, essa Mini Update foi nerfado o Gojou, o Gojou, certamente foi nerfado, e eu quero pegar também a NAMI, para a evolução, também veio para esse personagem secreto, eu não consegui pegar ainda, porque eu tenho que fazer aí, é, o modo Extreme, só que eu sozinho não consigo, né, gente, então, eu tenho que estar fazendo aí, no, na NAMI, no, na NAMI, no modo Story, é, Extreme, é isso aí, no modo 6, né, aqui, ó, tá vendo, é, tá dizendo aqui, então, é, câmera do tempo, e na NAMI 6, na Team Chamber, ou na NAMI 6, beleza, vamos colocar os códigos, rapidão, pronto, então, vamos copiar aqui, vamos colocar Envolvids, ó, ganhei o Drip XAMI, quer dizer, no caso, a NAMI, ah, entendi, a NAMI, por exemplo, você ganha usando esse código aqui, né, então, Envolvids, o nome do código, é esse código aqui, tá vendo, vamos colocar de novo, vamos colocar de novo, né, vamos colocar de novo aqui, colocar outro código aqui, quer dizer, o mesmo, né, Envolvids, 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 então, esse código vai dar uma unidade secreta, que, no caso, é esse aqui, Units, né, vamos clicar aqui, Units, Cadê, 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 Envolvids, Cadê Anami, Envolvids, ok, eu preciso de, no caso, ah, já tinha Anami, aí, porque tá um nome totalmente diferente, é a LAMI Cloud, e a LAMI Stuff, que vocês ganham através do, eu tenho que fazer muito, gente, eu vou conseguir bastante level, fazendo muito challenge, que é, no caso, muita team chamber, é, team chamber, não, fazer muita challenge, que é, no caso, desafios, eu tenho que fazer muito aí, se vocês quiserem fazer desafios, gente, é só ir no grupo do Discord deles, tem muita gente ajudando lá, beleza, então, vamos lá, mais um, sabe o que é que eu vou fazer, galerinha, eu vou pegar, eu vou botar no Zoom Alto agora, colocar esses códigos de novo, e, claro, mais outros códigos aí no Zoom Alto, eu tô no servidor privado aqui, se não estiver funcionando no seu servidor privado, você vai no outro servidor de um amigo, porque é tudo grátis, né, e a galerinha vai colocar você, beleza, eu tô com 2.662, é, esmeraldas, claro, fazendo essas missões aí, fazendo muitas coisas aí, challenge, fazendo muitas coisas aí, vai ajudar demais, então, Envolve-te, você vai ganhar a ZAMI, né, no caso, a LAMI, a NAMI, aí, você vai dar pra conseguir dar Envolve nesse personagem, beleza, então, sem mais enrolações, partiu, ZON, pronto, galerinha, o ZON tá alto aí, então, partiu o código, vamos colocar os códigos rapidão, pro vídeo não ficar muito longo, então, coloque de novo aí, o Blast Secret, Mini Update, Buster Beast, Sub-Dictor Roke, você vai ganhar 500 esmeraldas, e, é, e também, 20 re-rolls, que dá pra vocês tentar pegar na Techniques aí, os melhores passivas aí, beleza, tipo, passiva gold, passiva, é, diamantes, e aí vai sucessivamente, beleza, vamos mais um código, mais um código aí pra vocês, mais um código novo, mais um código top, você vai ganhar 150 esmeraldas e 3 re-rolls, são 3 novos códigos, Mini Update, mais 3 novos códigos, com um novo personagem secreto, com um novo personagem de Envolve, e muita coisa incrível, Sub-2, NoClip, seus 176k, vamos lá, mais um, mais um código aí pra vocês, vocês, então, já colocaram Sub-2, NoClip, som 176k, mais um código aí, ó, coloca aí, sem o espaço, claro, ao Sub-Dictor, é, os coque, ao Sub-Dictor, é, os coque, LC, coque, beleza, claro, sem o espaço, e por último, e, eu acho que vocês já usaram, e, o, o, menos coisado, que é, esse aqui vai ganhar 690 esmeraldas, gemas, e, e, 15 re-rolls, coloca o código aí, Big Update, o Adesney, Big Update, o Adesney, é, o Adesney, daí, então, é isso, gente, esse foi o vídeo, com muitos, é, personagens de secreto, também, vocês podem clicar aqui no modo Story, e, na Mac, você vai ganhar um personagem aí, é, isso aqui, ó, Complete A6, tá vendo, Select, você vai ganhar um personagem secreto aí, beleza, Nightmare, ou normal, eu acho, por exemplo, e, e, com certeza, vocês vão entender por quê, porque, é o Spindyrego, é, em forma de mulher, Beleza? Então, é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, valeu! E, com certeza, vocês vão entender por quê, porque, é isso, gente, E, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e aí, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e aí, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e aí, com certeza, vocês vão ter que ir para o sininho, e aí, com certeza, vocês vão